Fala galera, aqui é o Shines, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, dessa vez eu vou trazer algo um pouco diferente, que eu nunca fiz algo do tipo aqui no canal. Basicamente, o que eu tive de ideia de fazer para hoje? Vou fazer uma daquelas votações de animes que tem em diversos sites por aí, diversos criadores, fases de vez em quando, esse tipo de coisa. E eu sigo um perfil no Twitter chamado Takus Brasil, que preparou uma dessa aí focada especificamente na temporada de inverno, né? Que foi a temporada passada, basicamente. Então eu pensei, bom, nunca fiz isso, por que não tentar uma vez, beleza? Até porque, como eu sempre digo, qualquer coisa é melhor do que a Crunchyroll faz, que é patética, né? Pelo menos aqui, eu confio que o pessoal faz o negócio direito, né? Realmente assiste, faz parte desse meio diferente da empresa laranja ali. Mas enfim, antes de iniciarmos aqui, naquele caso sempre, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí o que vocês acham em relação à temporada passada. Eu particularmente vi algumas coisas, evidente que eu não vi tudo, até porque eu não tenho nem tempo para isso ainda. Mas em vista de diversos outros temporários, eu vi até bastante coisa, né? Mas enfim, pessoal, eu devo deixar para vocês o link do negócio, para vocês também votarem, mas lembrando que, se não me engano, a votação se encerra até o dia de amanhã, o 18 de maio de 2023. Para quem está vendo esse vídeo aqui, no futuro já passou, não tem o que fazer mais, mas vai até amanhã. Show? Vamos lá, pessoal. Aí temos aqui o site da Otakus Brasil, a votação do Awards de inverno, né? Vamos lá. Melhor opening, né? Pô, aí é tranquilo, bastante fácil, na realidade. Tem as opções que estão aqui, muito provavelmente a única opção correta é dar um talma de Revengers, ficaram com a coisa minimamente descente daquela bosta. É isso. Os melhores Ends temos aqui, o Anforyu do Tensai Ojo, a gente não tem o nome de Nia Automata, esse daqui, o de Boon Stray Doll, o de Wend Saga, o de Deris e a porra do Boku no Hero, né? Cara... Esse é o Ojo. Apenas a verdade absoluta aqui, nada de erro, somente a True da True será votada, né? Em questão aqui. Melhor coadjuvante, Leon Riu, Damate, Eco, Fumato na Nata, Yona, Kyoko, Suiri e o Snake de Wend Saga. Nesse caso aqui é o Snake, né? Não tem muito o que fazer, até porque, né? Aí tem a Tilt de Tse Ojo, que é uma boa personagem, mas nem tem como. Essa porra aqui, essa menina aqui também, né? E é basicamente isso. Pelo amor de Deus, velho. Misericórdia. O melhor casal Chips, já voto aqui, que não tem nem o que fazer. Já pode, então descer para o próximo, que já está votado já. Melhor vilão antagonista, é... Canutão na massa, é... Maúdo Trigon, Nicolai, Lady Nagant. Boa piada. Puta que pariu, Taeyou, Chima de Fuder. É a noite da massa, né, cara? Aí vamos para o melhor protagonista, Eina. E o Faze, deve ser sim. Thorfin, a Anisfia, o Vash, esse banner maluco que eu nunca vi aqui. Correto? Bom, eu estou tranquilamente aqui, entre esses dois, mas eu vou votar no Thorfin, até porque o Thorfin, nessa temporada, ele é espetacular. Que personagem maravilhoso que ele se tornou nessa segunda temporada. Mas foi por pouco também, tá? Por muito não. Melhor dublagem. Aí não é comigo, né? Eu não tenho muito o que falar em relação a isso, até porque eu não vejo porra nenhuma dublada, né? Então, basicamente, vou votar em Vinland, isso para cumprir a tabela. Melhor continuação. Nesse daqui é tranquilo, vou de Vinland já. É porque eu tenho que pensar muito nisso. Melhor cena, é o discurso da Oraraka. Eu não vi isso no anime, mas eu lembro como é que é no mangá. No mangá é muito bom. Thorfin, que encontra o Askeladd no inferno, que é maravilhoso também. Vash versus, sei lá o que, outra se ninguém liga para essa merda. Morte do Mike. Deve ser sim. Enes e eu voando no céu, que é lindo demais também. Provavelmente, eu votaria nessa daqui, mas infelizmente, essa cena aqui, do Toff contra o Askeladd no inferno, é espetacular de foda. Não tem o que falar. Não vou votar nisso aqui, seria um crime. Pior anime decepção. Esse daqui, tipo assim, tem muita coisa que eu acho esquisito, porque quando eu fiz a minha expectativa de temporada, eu bati o olho nessa porra aqui, eu falei, não, isso foi essa merda, não tem que pensar nessa bosta. Alguém esperava realmente algo disso daqui seria mínimo e decente? Isso é uma sacanagem, né? Desculpa. Tem esses bando de doidinhos aqui, né? Eu vou votar no Naruto do inferno aqui, no Aikashi Triangle. Por que eu vou votar nessa porra? A China está votando nessa porra, mas só anota no anime list que essa porra é 8. Quem acompanha as lives sai muito bem por que é 8. Mas, tirando esse fato, o anime é uma bosta, né? É muito ruim mesmo e não tem o que te falar. Eu chamo ele carinhosamente de Naruto do inferno, não à toa por conta disso. Ele realmente é ruim. E chegamos no melhor linha da temporada, Temos aqui o Tenshi Teyojo, o Buddy Daddy, o Tonário do Tenshi Sama, essa porcaria aqui, o Revenge que é outro lixo e o Tomo-chan, né? É muito tranquilo pra mim votar no melhor linha da temporada que eu testei hoje. Lindo, maravilhoso, perfeito. Quem dera tivesse uma segunda temporada. Ai, que saudade com o Tomo-chan. E é isso aí. Apenas a tru da tru aqui no fim da situação. Vamos voltar aqui pra novamente computar os votos aqui como ficou no final. Vamos lá. Melhor opening eu botei em downtime de Revenge. Melhor End foi pro Tensei Ojo. Melhor coadjuvante eu fui no Snake. Melhor casal Chip, Enes e Ufi, maravilhosas. Melhor vilã da temporada, Nossa, querido Kanuto. O melhor protagonista é o Thor, não tem o que fazer. Dublagem eu fui no aleatório, foda-se, porque não tem o que falar, não vem de nada dublagem, então é isso aí. Eu fui em vilã. Melhor continuação, obviamente, seria vilã de saga, não tem o que fazer. A melhor cena fica em conta do Thor encontrando o pai de criação dele. A decepção da temporada seria Dona Ootinho do Inferno aqui. O melhor anime é o Tensei Ojo, o disparado, que acompanha as lives e acompanha o conteúdo algum tempo, sabe muito bem que eu venho falando isso e continuo batendo essa tecla. É ele, acabou. E fechamos aqui, pessoal. Vou enviar essa porra dessa votação. Sua resposta foi registrada. E foi isso. Essa foi a minha opinião em relação à temporada passada, né? Acho que foi muito bem nessa situação aqui. Infelizmente, é muito difícil ter que decidir em certas obras sobre outros aqui, mas acontece, se não teve o que fazer. A temporada passada vem se provando de ser muito melhor que a atual, que pelo amor de Deus, é muito ruim. Mas de toda forma, pessoal, comente o que vocês acharam. Se vocês quiserem, vão poder voltar aí. Eu vou deixar o link do site aí fixado nos comentários. E vejo vocês mais tarde na roxinha. Hoje deve ter live de react novamente, beleza? Muito obrigado pelo apoio por chegar até aqui, pessoal. Já deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho